É o PANICO DOS FLUGS Som 10, diretamente da Zona Leste, OP7 Deixa essa ser original, o mais brabo do Mandela Ae, esse é Pablo RB, dando tiro na concorrente Dando tiro na concorrente Tem de papo É o PANICO DOS FLUGS Aí, paralho, porra, tá tomando o cu Cadê-me nessa porra que eu fiquei babando aqui O bravo, hein? Eles fatuca, tabuzeta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar O bravo, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar O bravo, deixa eu, deixa eu penetrar Eles fatuca, tabuzeta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar O bravo, deixa eu, deixa eu penetrar O bravo, deixa eu, deixa eu penetrar O bravo, deixa eu, deixa eu penetrar O meu pau tá igual a senha do wi-fi Todo mundo quer, todo mundo vai atrás O meu pau tá igual a senha do wi-fi Todo mundo quer, todo mundo vai atrás Se liga, nós vim por falar com a senha do wi-fi Não sabe qual é a senha do wi-fi Se liga, nós vim por falar com a senha do wi-fi Não sabe qual é a senha do wi-fi Não sabe qual é a senha do wi-fi Deixa essa senha original O mais brabo do Mandelão Só esse de Pablo RB Só não tiro na concorrente Deixa esse de Pablo Quâlico dos fluxo, só o Mandelão atualizado Vai te fudê, vai te fudê, vai te fudê, vai te fudê